Os jornalistas da RTP Duarte Baltazar e João Junça foram distinguidos com o prémio Fernando de Sousa. É um prémio promovido pela representação da Comissão Europeia em Portugal. A reportagem O Desportar da Ilha venceu na categoria de média nacional. A Ilha da Colatra é desde 2019 uma das seis comunidades insulares selecionadas pela Comissão Europeia para se transformar em comunidade piloto de energias renováveis até 2030. Os pescadores uniram esforços com a Universidade do Algarve e outras entidades na defesa desta área protegida. A RTP contou a história desta cooperação inédita. Parece muito significativo que uma comunidade que tenha sido tão ignorada pelos poderes públicos, central e local, seja agora assunto nacional, tenha tido, enfim, esta atenção também por parte da Comissão Europeia. Acho que é uma forma também de fazer com que estas pessoas se sintam parte de uma união que tem enfrentado tantos desafios e tantos ceticismos durante os últimos anos. Na quarta edição do Prémio de Jornalismo, Fernando de Sousa, a reportagem O Desportar da Ilha colocou a RTP em destaque pela forma humana e original, como abordou a sustentabilidade. Viva a Cuatro!